Quer dizer que eu ensinei Jorge, e você já está, e Jorge já te ensinou? É claro. Oi? Ah, bom. É coisa. Se não for eu para ensinar vocês, eu não sei o que seria desta equipe minha. Ei, 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 Betula. Essa correntinha aí que eu ensinei você, mas Jorge, primeiro eu ensinei Jorge. Você botou dentro da boca aí que eu ensinei. Eu copiei de Jorge. E para que é? Para levantar? Como é? Dá uma voltinha aí no potro aí para ver. Para arrancar o culo dele. Como é? E aí, para ficar a cabecinha levantada, para que serve? Porque a imagem de é que estava mergulhando e agora a bicha não mergulha mais não. Levanta as rédeas, bota nas orelhas. Bota nas faixas. Vamos lá. Orelha? Bota nas faixas. Vamos lá. Vamos lá pegando o potro. Boa por não da mergulha.